Eu registro as minhas músicas na musicaregistrada.com Não podemos mais ter paz Vivemos os mesmos erros atrás As pessoas se esquecem que somos feitos do amor Não somos juntos então que podemos fazer O olhar de criança aprendendo a viver Falsos exemplos são ensinados O mundo gira e o sol renasce E o homem continua seu trabalho de destruição O que é certo se os erros nos acompanham Filosoficamente nesse mar de ambição Se o mal é bom para outro ventão Que podemos mudar Surge uma pergunta no ar O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Não podemos mais ter paz O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer?